Um caso aqui pra trazer pra você, a Delegacia de Piracuara conseguiu solucionar muito rápido um caso de agressão que aconteceu no meio da rua. E pra falar sobre esse assunto, eu vou mostrar as imagens, tá? Aí pra você ver, ó, o sujeito apanhando ali. Pode colocar o Tiago Silva pra mim, por gentileza? Ele tá pronto aqui? Tiago Silva, vem comigo aqui na 1. Prepara o Tiago aqui pra mim pra gente entender essa história. Ô, Tiago Silva, a gente tá diante de uma situação de flagrante, a câmera mostrou ali a agressão e tudo indica que também foi um ataque gratuito, aparentemente sem nenhuma motivação. É uma motivação fútil, como classificou a polícia de Piracuara, aqui na região metropolitana, viu Furlan? Esse homem, esse doze, ele foi violentamente agredido, ele foi espancado. E o que chama a atenção nessas imagens, você está acompanhando aí o fato que foi registrado recentemente em Piracuara é que algumas pessoas assistem a agressão, não fazem absolutamente nada. E você pode observar na imagem que são pelo menos duas pessoas que agridem esse homem. Tem até uma terceira depois que foi identificada pela polícia. O delegado Tiago Andrade, responsável pela investigação, através dessas imagens, identificou os agressores. Aí os agressores disseram, não, veja bem, não foi lá uma tentativa de assassinato, foi apenas uma lesão corporal e o delegado entendeu que, pelo estado que a vítima ficou, foi sim uma tentativa de homicídio, por pouco esse homem não morreu, ele foi levado ao hospital, os três agressores prestaram depoimento à polícia e olha o motivo que eles contaram, não convenceu nada o delegado responsável pela investigação. Depois de baterem na vítima, ainda tentaram transformar a vítima num criminoso. E não foi isso que aconteceu, como explica o delegado Tiago Andrade, o responsável por esse caso. Acompanhe. Todos eles confessaram a autoria do crime, alegando uma motivação banal. De acordo com eles, a vítima teria mostrado o órgão genital para uma família que passava na rua. Esse fato não foi comprovado e certamente eles ali fizeram justiça com as próprias mãos, o que é totalmente inadmissível. A ninguém é dado o direito de fazer isso. Então, esses indivíduos, dois deles vão responder por lesão corporal de uma doença grave e um deles, aquele indivíduo que arremesse uma pedra na região lacraniana da vítima, vai responder por homicídio tentado. A vítima segue internada em estado gravíssimo e a polícia civil está monitorando também. Porque se essa vítima vier a óbito, esse indivíduo passa a responder por homicídio consumado. Chegaram a jogar, né, Furlan? Como explicou o delegado Tiago Andrade, responsável pela investigação, um bloco, uma pedra desse tamanho de concreto na cabeça da vítima, que por pouco não morreu. E pior, tentaram ainda transformar essa vítima, um homem conhecido, trabalhador, pai de família em Piracuara, num criminoso, fato que não foi confirmado pela polícia. Vão responder agora pela tentativa de assassinato. Agora o que chama a atenção é que todo mundo está vendo a pancadaria ali e ninguém faz nada também, hein, Furlan? Pois é, essa tua frase aí é o que eu estava mentalizando aqui agora, vendo as imagens. Obrigado, tá, Tiago? Volta a imagem ali para o pessoal de casa acompanhar. Olha lá no canto da tela, ó. Tem gente ali olhando e ninguém faz nada. Não tem uma pessoa para chegar ali e falar, ei, para com isso. Violência para quê? Briga para quê? As pessoas assistem, ó. São espectadores da violência que se alimentam com esse desejo de simplesmente ver o sofrimento alheio, sem querer sequer se aproximar para tentar interromper essa cena de selvageria. É uma tremenda de uma estupidez. O homem está lá internado em estado grave, a família está em casa chorando desesperadamente. Filhos choram, esposas choram, toda a família chora porque não entendeu essa agressão banal, essa agressão estúpida contra a vida desse homem aí. Mas o balanço geral continua acompanhando. Você vê que o Tiago Silva falou com o delegado. O delegado está de olho, diz que se acontecer algo de mais grave ali com o rapaz, essas pessoas envolvidas vão responder por homicídio. Então a gente segue acompanhando, monitorando. Assim que o hospital autorizar a divulgação desse boletim médico, a gente vai sair aqui e vai trazer para você. Tá bom?